Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer a sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Empresa essa que já passou aqui pelo canal, a gente já retratou a história, então vamos recontar aí, vamos reviver a história dessa empresa e principalmente saber como é que a situação dela nesse momento. Claro que vamos trazer apenas as informações do terceiro trimestre do ano de 2021, até porque o balanço do dia 31 de dezembro ainda não foi publicado. Então vamos trazer aqui as informações mais recentes da companhia e isso tudo atendendo aqui os pedidos aqui dos nossos inscritos que participam, que constroem o canal Seras Negra, foi a quem eu agradeço imensamente. E no caso dessa empresa aqui, o meu agradecimento especial vai para a Karine Variane Angeline. Oi Karine, que bom ter você conosco aí, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua gestão, prazer poder lhe atender. E também atendendo aqui a solicitação lá do pessoal da Visual Multimarcas de Curitiba, um forte abraço lá, Renato, o Rick, o Kevin, todo o pessoal lá da Visual Multimarcas de Curitiba, participando aqui também do canal Silas Negra, e a quem eu também agradeço imensamente a todos vocês aí, o pessoal da Visual Multimarcas, o meu forte abraço. Mas a empresa solicitada vem lá de Santa Catarina, a Unifique Telecomunicações S.A., a Unifique Telecomunicações S.A., que na verdade é uma empresa que trabalha com telefonia, trabalha com internet em toda a região de Santa Catarina e agora também no Rio Grande do Sul. Mas, no começo não era nada disso. No começo a história começa através do Fabiano Busnardo. O Fabiano Busnardo, ele prestava serviços lá para Henning, trabalhou lá para Henning também em Santa Catarina e depois acabou se mudando para Timbó, né? Timbó é uma cidade lá do interior de Santa Catarina e na época lá ele tinha acabado de fazer um curso de administração de empresas, então lá em 1997 a internet era uma coisa muito embrionária. Só para você ter uma noção, a internet ela funcionava assim, se você estava na internet, que era a internet discada, se você estivesse na internet e alguém pegasse o telefone, a internet caía, né? Então, ou usava o telefone ou usava a internet, então era uma dificuldade muito grande. E nessa região ali tinha um provedor só de internet. E aí, naturalmente, o Fabiano Busnardo comprou um computador para usar na casa dele, foi acessar a internet e nada de funcionar. E aí daí foi descobrir o que que acontecia, se o problema era o computador, o que que era. Aí falaram, ó, o único provedor que tinha na cidade, fechou, não tem mais. Então, quer dizer, a cidade ficou sem acesso à internet. E aí ele viu nisso aí uma grande oportunidade de montar um provedor de internet ali para a região de Timbó, né? E aí, naturalmente, acabou que ele tinha uma confecção, uma pequena indústria de confecção, e aí acabou usando recursos, 25 mil reais na época, para montar essa empresa de internet na cidade de Timbó. E aí já começou todo o processo de investimento, fez uma parceria com o provedor de Blumenau, só que no primeiro ano os 25 mil reais já foram embora. E aí, para a empresa não fechar, ele acabou se associando com o Clever Manes, né? Que era um empresário ali da região também, e aí montou a Unifique, assim, mas na época era a TPA, né? Que era a Timbó, provedor de internet TPA, que era o nome da empresa. E aí começou atendendo ali a região de Timbó, no começo, passou a atender com a internet via rádio. E daí, na sequência, ele já começou a instalar, já no ano de 2006, a instalar também a fibra ótica, né? Para atender toda a região. E aí, com isso, já foi avançando para outras regiões. Foi para a cidade de Rio do Sul, foi para a cidade de Ibirama, e aí a coisa começou a andar. No ano de 2010, passou também a fornecer telefonia fixa. E aí a coisa começou a expandir para outras cidades ali, desde Santa Catarina, e ele achou melhor tirar o nome de Timbó, porque Timbó limitava muito a atuação da empresa, aí mudou o nome da empresa para Unifique. Então, desde 2014, a empresa passou a se chamar Unifique. Já no ano de 2016, passou a vender também, a fornecer o combo, que era a internet, TV e também o telefone. Então, já passou a fornecer o combo. No ano de 2017, já tinha ali a sua sede própria, já tinha construído a sede própria da Unifique. Já no ano de 2021, fez o IPO, se transformou em uma sociedade anônima de capital aberto. E aí, com a entrada de recursos, com esses recursos, foi comprando outros pequenos provedores da região e se espalhando. E agora, recentemente, no leilão do 5G, participou junto com a Copel Telecom, um consórcio com uma participação maior. Também passou agora já a atuar na 5G. Então, a tendência agora é crescer. E aí, naturalmente, a área da abrangência da Unifique ficou para Santa Catarina e também para o Rio Grande do Sul. Então, é uma empresa bem regional, porém, ela vem crescendo aí gradativamente nesse espaço todo que está sendo gerado aí entre os grandes players do mercado. Então, tem a brecha para as empresas regionais começarem a crescer. Tanto é que hoje a Unifique atende todo o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e conta com 1.600 funcionários. Só para ter uma ideia, quando começou, era ele sozinho e aí ele contratou um funcionário, uma pessoa que entendia um pouquinho de internet para trabalhar com ele. Então, era um funcionário só e ele. E no começo, na empresa, o prolabórico, que seria a retirada dele, era equivalente a dois salários mínimos. Então, imagina só, o empreendedor tinha como retirada, como salário, dois salários mínimos. E hoje a empresa está aí com mais de 1.600 colaboradores trabalhando na Unifique. Mas, para a gente saber como é que está a situação da empresa, trouxe para vocês que 2018, 2019, 2020 e o terceiro trimestre do ano de 2021, para a gente conhecer a Unifique através dos seus números. Então, vamos aos números. Bem, e aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Unifique Telecomunicações SA, referentes a 2018, 2019 e 2020 e ao terceiro trimestre também de 2021. Como eu falei para vocês, o balanço ainda não saiu. Então, essas aqui são as informações mais recentes da empresa. No ano de 2018, a Unifique era uma empresa de R$ 101 milhões. Então, é considerada aqui na Bolsa uma small cap, uma empresa de pequeno porte na Bolsa. Mas, o número de R$ 101 milhões é um número de muito a respeito. E aí, desses R$ 101 milhões, R$ 51 milhões estão destinados aqui ao imobilizado, toda a parte das instalações, toda a estrutura da empresa, os bens necessários ao funcionamento da empresa. E o capital de hilo de R$ 29 milhões, 28,7%. A empresa fechou em 2018 com dinheiro em caixa, banca, aplicação, R$ 3 milhões. E tinha R$ 20 milhões em contas a receber. E os estoques aqui, naturalmente, são estoques para uso da empresa, R$ 3 milhões. Então, não são estoques destinados à venda. Já no ano de 2019, a empresa já dá um salto. A de R$ 101 já pula para R$ 276 milhões. Aumenta aqui os investimentos no imobilizado. Passa a ter também um intangível aqui já mais significativo. Até porque, muito desse intangível, são os ágeos nas diversas aquisições que a empresa fez. Que são os bens que não existem fisicamente, natureza incorpórea, porém com valor econômico. E o capital de hilo pula para R$ 53 milhões. Apesar do aumento nominal, o peso do capital de hilo reduz aqui para 19,5%. O caixa, que era de R$ 3 milhões, pula para R$ 9 milhões. O conto a receber pula para R$ 33 milhões. E indo para o ano de 2020, mais um salto, R$ 455 milhões. E aí, o imobilizado pula para R$ 198 milhões. E o intangível aqui é R$ 145 milhões. O capital de hilo praticamente dobrou, R$ 105 milhões. R$ 43 milhões. Era o que a empresa tinha em caixa agora no ano de 2020. Então, vejo que o caixa sai de R$ 3 milhões para R$ 9 milhões, para R$ 43 milhões. O conto a receber pula também para R$ 45 milhões. Já no ano de 2021, ocorreu o IPO em julho de 2021. Então, com o IPO, a empresa daí se saltou. R$ 455 milhões vai para R$ 1,6 bilhão e R$ 2 milhões. E os investimentos para o seu crescimento continuam ocorrendo. O imobilizado está aqui e o intangível está aqui. Então, são todos investimentos para o crescimento da empresa. E o capital de hilo sai de R$ 105 milhões para R$ 907 milhões. Então, com o IPO, tem toda uma entrada de recursos que a gente observa aqui no caixa da empresa. Que de 2020 para 2021, pula agora para R$ 798 milhões. É quanto a empresa tem de dinheiro. E R$ 74 milhões de contas a receber. Já olhando aqui a parte do passivo e de endividamento, nós vamos ver aqui uma dívida de curto prazo de R$ 30 milhões em 2018. E de longo prazo, R$ 22 milhões. Totalizando R$ 52 milhões de dívidas em 2018. O que correspondia a 52,1% de tudo que a empresa possuía. No ano de 2019, até quando a gente observa aqui esse crescimento, de R$ 101 para R$ 276 milhões, esse crescimento se dá através do que? Através de capital de terceiros, onde aumenta a dívida de curto prazo para R$ 92 milhões e o financiamento de longo prazo para R$ 112 milhões, totalizando R$ 204 milhões de dívida. R$ 74%. Em 2020, o endividamento continua subindo R$ 338 milhões, mas ele permanece estável aqui, 74%. Mas todo esse aumento de endividamento, onde ele está? Está aqui, no aumento nos investimentos feitos dentro da empresa e na melhora aqui do capital de dinheiro. Já no ano de 2021, ocorre o IPO. Aí no IPO, a gente observa isso aqui, R$ 117 milhões de IPL, pula para R$ 984 milhões de patrimônio líquido. O endividamento também sobe R$ 617 milhões, mais empréstimos e financiamentos aqui de longo prazo. Também aqui um aumento nas dívidas de curto prazo. E esses recursos aqui, tanto de busca de financiamento de longo prazo e do IPO, onde que eles aparecem? Aparecem nesse crescimento de imobilizado intangível e na melhora da situação de caixa da empresa. A empresa se preparando para continuar crescendo, comprando outros provedores, espalhando a sua área de atuação, não só em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas também se preparando para voos mais altos. Resultados apresentados pela Unifique ao longo desse período. Em 2018, faturou R$ 109 milhões. Em 2019, faturou R$ 163 milhões. Em 2020, já R$ 286 milhões. Até setembro de 2021, já acumulava R$ 315 milhões de faturamento. Então, com esses R$ 315 milhões de faturamento, aqui em nove meses, já se prevê um faturamento em torno de R$ 410 milhões para o ano de 2021. Então, para quem sai com R$ 109, R$ 163, R$ 286, e já presume-se aqui um faturamento em torno de R$ 410 milhões, pelo menos, para 2021. E os resultados? R$ 27 milhões em 2018, R$ 36 milhões em 2019, R$ 50 milhões em 2020, e agora até setembro, R$ 57 milhões também aqui projetando um lucro líquido aqui, em torno de pelo menos perto de R$ 80 milhões para o ano de 2021. Então, está aqui o desempenho da empresa. O capital de dinheiro melhora até em função do IPO. A empresa continua seu processo de investimentos. O endividamento vai crescendo, porém, o peso dele hoje é de apenas 38,5%. O faturamento vem crescendo significativamente a cada exercício e o lucro também vem crescendo a cada exercício. Olhando agora mais de perto a situação financeira, trago para vocês aqui os índices de liquidez apresentados pela companhia. No ano de 2018, a empresa trabalhava com índice de liquidez geral de 0,61. Em 2019, 0,41 cai em 2020 para 0,33. E aí, com a IPO, a liquidez geral pula para 1,60. Isso quer dizer o quê? Se a empresa tivesse que pagar todas as suas dívidas, curto, médio, longo prazo, para cada R$ 1,60, ela já tem R$ 1,60. Paga e sobra bastantinha até. Então, está tranquila aí a situação financeira da empresa. Já no curto prazo, você vai olhar se no ano ela tem capacidade de pagamento de suas dívidas ou não. 0,95 em 2018, 0,58 em 2019, 0,71 em 2020. E agora, com a IPO, em 2021, fechou com R$ 3,57. Para cada R$ 1,00 de dívida, a empresa tem R$ 3,57. Paga, sobra e sobra bastante. Então, uma empresa que financeiramente tem problema nenhum, financeiramente, a empresa está com muita folga financeira. Já no endividamento, nesse outro quadro, nós observamos aqui o comportamento da dívida e o tamanho da dívida da Unifique. 52,1% em 2018, 74% em 2019, 74,2% em 2020. E agora, também com a IPO, o peso da dívida caiu para 38,5%. De tudo que a empresa tem, ela deve 38,5%, uma dívida baixa para o padrão da empresa. Já nos índices de rentabilidade, que são expostos nesse quadro aqui, vamos ver aqui. O ganho que ela tem em relação ao seu faturamento, o ganho que ela tem em relação ao seu investimento e o ganho que ela tem para o acionista que estava na empresa nesses respectivos anos aqui. Então, começando pela margem líquida, o ganho em relação ao que ela fatura. 25,1% em 2018, 22,4% em 2019, 17,6% em 2020 e agora em 2021, 18,3%. Isso quer dizer, de tudo aquilo que ela fatura, tirando custo, tirando despesa, tirando tudo, sobra líquido para a empresa 18,3%, uma margem excelente apresentada pela Unifique. Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação ao investimento, ele sai com 27,1% em 2018, 13,2% em 2019 e agora em 2020, 11,1%. Então, em relação a todo investimento feito, a empresa gera um ganho de 11,1%. Não trago os números de 2021 porque vamos esperar o fechamento de 2021 para que a análise seja feita dentro dos mesmos critérios. Na rentabilidade do PL, que é o ganho para o acionista, o acionista que já fazia parte da empresa nesses respectivos anos, ele teve os seguintes ganhos. Em 2018, olha só, 56,4%. No ano de 2019, 51%. E agora em 2020, 42,9%. Portanto, os ganhos proporcionados aos acionistas são muito generosos. Agora vamos esperar a partir de 2021 também, já que agora entraram muito mais acionistas, consequentemente o PL fica muito maior. Então, é difícil termos números dessa grandeza a partir de agora. Já nesse outro quadro aqui, eu trago para vocês também os indicadores das ações, mais voltados para o valor das ações da Unifique. Começando ali pelo valor patrimonial da ação, quanto que vale uma ação da Unifique? R$ 2,72. É quanto vale uma ação da Unifique em relação a todo o patrimônio existente dentro da companhia. Porém, o valor de mercado é por quanto ela está sendo comercializada? R$ 5,55. Então, algo que vale R$ 2,72 é vendido por R$ 5,55. Então, isso aqui nos dá uma relação de preço por valor patrimonial de R$ 2,04. Isso quer dizer, o que vale R$ 1 é vendido por R$ 2,04. Portanto, um ágio de 104% é o que existe hoje na comercialização das ações da Unifique. Como também o histórico aqui, os demais históricos, eles acabam sendo comprometidos, até porque o IPO ocorreu em julho de 2021. Mas temos aqui o lucro por ação, apenas R$ 0,16. Então, é baseado no lucro até o terceiro trimestre de 2021. E aí, consequentemente, a rentabilidade da ação. Portanto, quem comprar a ação hoje da Unifique, que vai pagar R$ 5,55 e ganhando R$ 0,16 por ação, que é o que a empresa está gerando agora em 2021, dá uma previsibilidade que ele ganha de 2,87%. Então, seria a rentabilidade da ação. O dividendos por ação não tem, até porque a empresa não tem histórico de dividendos por ação, visto ter aberto o capital apenas em julho de 2021. E fechando ali, a relação preço e lucro de R$ 34,69. Isso quer dizer, ao comprar ações da Unifique, o acionista vai levar 34,69 anos para ter o retorno do seu investimento. Então, o número ali é extremamente alto. Então, o que a gente observa? Uma empresa boa, uma empresa tranquila financeiramente, em termos de endividamento, em termos de geração de lucro. Porém, o valor dela acaba sendo bastante caro, devido ao tempo de retorno. Agora, é natural que, de acordo com os lucros que a empresa começar a gerar agora com o IPO, agora com as aquisições, aí esse número aí, a tendência dele é melhorar bastante ao longo do tempo. Agora, trago para vocês também, nesse outro gráfico aqui, o comportamento das ações da Unifique desde que foi feito o IPO lá no mês de julho de 2021. Quando foi feito o IPO, ela largou ali com R$ 7,90 cada ação. Então, quem entrou na empresa, no IPO, acabou pagando R$ 7,90. Aí, ela já deu uma disparadinha ali, chegando perto de R$ 9,00 logo no começo. Mas, a partir dali, daí começou a cair. E até essa queda aqui também se justifica, porque quando analisamos diversas empresas, observamos que, desde julho, agosto de 2021, com a turbulência econômica, com a saída de recursos da Bolsa, com a alta de juros, etc., diversas empresas tiveram queda no valor das suas ações. E a Unifique acabou não fugindo a regra e começou ali um processo de queda. Tenta ali dar uma recuperada e cai de novo. Tenta recuperar e acaba caindo. E aí, ela começa a trabalhar já no final do ano ali, na faixa de R$ 6,50, R$ 7,00 aproximadamente. E agora, chegando no ano de 2022, ela atinge ali uma mínima de praticamente R$ 5,30, recupera um pouquinho, porém, na sequência, volta a cair. E agora, nesse último dia, 23 de fevereiro, quando dá a gravação desse vídeo, a ação estava contando em torno de R$ 5,50, R$ 5,55, R$ 5,60, aproximadamente. Então, está aí, você está observando como que as ações vêm se comportando ao longo do período de 2021 e de 2022. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida. Agora, você já conhece a Unifique. Então, por isso que eu falo que na Bolsa, na Bolsa nós temos diversas empresas. E, naturalmente, você tem aquelas empresas que são mais estrelas, né? Que sempre estão aparecendo em tudo que é publicação e tudo que é divulgação. As principais empresas que estão na Bolsa aparecem ali. E aí, naturalmente, que a gente tem diversas outras empresas que também fazem parte da Bolsa e que estão fora do radar. Daí, a gente acaba nem percebendo a existência dessas empresas também dentro da Bolsa. Então, até esse trabalho aqui, que junto com os nossos inscritos vão nos sugerindo as empresas, a gente vai garimpando, garimpando a Bolsa e vai buscando também outras opções de investimentos, né? Como é o caso da Unifique. E aí, naturalmente, se você achou interessante os números da empresa, se você achou que tem uma viabilidade que é legal, coloca aí no seu radar e passa a monitorar a empresa. Porque aqui a ideia, o que que é? É passar pra vocês como que está a situação das empresas, né? Então, e aí, de acordo com a situação das empresas, você vai ver se vale a pena, se não vale a pena investir. E aí, naturalmente, quando você for fazer seu investimento, você vai conhecendo. Vai já com informação. E aí, consequentemente, a tua decisão, ela passa a ser uma decisão mais consciente, uma decisão mais racional. E aí, a tua chance de acertar passa a ser bem maior. Ou, pelo menos, a gente diminui muito os riscos de errar na hora de fazer os nossos investimentos. Já que ganhar dinheiro é muito difícil, na hora de aplicar o nosso investimento, a gente tem que ter muito critério, muito conhecimento e também ter toda uma base de informação pra poder fazer o investimento da melhor maneira possível. Dito isso, bons investimentos pra vocês! Legenda Adriana Zanotto